Item 17, processo 48.500, 469, 2013 e 67. Pedidos de reconsideração interpostos pelas CEGT, Transenergia, CETEP, Furnas, CEMIGGT, LUMITRANS, ETEPE, SCTE, ERTE, EATE, ENTE, Transsudeste, Transleste, Transirapé, STN, STC, ETAL, ATE3, Drasnorte, Taesa e Chesf, em face da resolução homologatória 1559 de 2013, que estabeleceu as receitas anuais permitidas pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionários do Serviço Público de Transmissão de Energia para o período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014, ciclo 2013-2014. Diretor relatou o Dr. José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Ok. Esse voto aqui tem só 26 páginas, mas eu não vou lê-las todas, não. Não, eu vou deixá-los, senão nós irmos até o final da tarde aqui. Mas eu posso repartir a leitura com alguns. Não, eu vou fazer só, ler alguns pontos, porque são 22, não, 21 empresas, o recurso de 21 empresas contra essa resolução homologatória. E tem um, ao longo do voto está detalhado ponto a ponto, então eu vou citar só os pontos que são importantes, como o voto vai ficar disponível, as empresas poderão aí, na verdade, se precisarem, entrar mais a fundo. Então, trata-se de recurso administrativo interposto contra a resolução 1559 de julho de 2013, pelas concessionárias de transmissão. Aí estão todas as 21 transmissoras listadas. E essa resolução estabeleceu as receitas anuais permitidas para a disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionárias de serviço público e transmissão de energia elétrica para o período de julho de 2013 a junho de 2014, ou seja, no ciclo 13-14. E por meio da nota técnica, número 88, a SRT, em abril de 2014, com propósito subsidiário da liberação de diretoria, analisou todos esses 21 recursos e, bem como de ofício, por razões variadas, propôs diversas correções nas parcelas da RAP, constante da referida resolução. E em 12 de maio de 2014, o presente processo foi redistribuído. Por redistribuição, veio a minha relatoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Angélica Tosato Batista, representante da CEMIG, geração e transmissão S.A. Senhor diretor e secretário, procurador de mais participantes da reunião, bom dia. Então, com relação ao pedido de reconsideração, a CEMIG, ela vai apresentar com mais detalhes esses três primeiros pontos e, de forma resumida, os de mais pleitos. O primeiro ponto é sobre a situação de obras autorizadas nas subestações de barreira Lafayette, autorizadas pelas resoluções 1641 e 2123. Também obras apresentadas no Ofício Circular 41, a questão da incidência de encargos e tributos sobre o CCC, CDI e Proinfa de consumidores livres, além de outros assuntos. Então, com relação às obras da SE Barreiro Lafayette, aqui tem listado oito obras, a maioria de Barreiro, elas foram autorizadas por essas resoluções que se encontram na tabela e elas entraram em operação comercial em 2011. O ANS, ela emitiu o termo de liberação dessas obras, também em 2011, mas essas obras não foram reconhecidas como RBNI pela agência, nem no ciclo de 2012, nem no ciclo de 2013. Então, não ser reconhecido como RBNI representa não ter a sua RAP homologada e não estar somada à RAP da CEMIG. Então, a CEMIG, ela não tem recebido receita por essas obras. Essas obras, elas permanecem como RBNI, como se elas não tivessem entrado em operação, elas estão com o estágio previsto no CIGET. Vale lembrar que, embora elas tenham entrado em operação em 2011, e por estarem com o status de RBNA no CIGET, elas não foram contempladas na indenização das concessões. Então, essas obras, elas não foram indenizadas e elas não estão recebendo nenhuma RAP. sendo que a linha 3, que é o módulo geral de Lafayette, quando da publicação da resolução 1559, o módulo CIGET que acompanha a resolução, ele não traz essa linha, como se o módulo geral de Lafayette não existisse como uma obra autorizada e nem tão pouco em operação. Ainda com relação a SE Barreiro e Lafayette, essas outras obras, em torno de 13 obras, elas também pertencem à resolução autorizativa 1641 e resolução autorizativa 2123. Elas têm o mesmo histórico das que eu apresentei anteriormente, elas entraram em operação em 2011, o termo de liberação definitiva do ONS é o mesmo das demais, só que a agência, ela deu um tratamento para essas receitas, para essas obras, na resolução 1559. Foi dada a RAP para essas obras, mas não foi dada a RAP integral dessas obras, foi dada apenas uma RAP de OIM. Mas, lembrando, por elas estarem como RBNA e não como RBNI quando, da renovação das concessões, essas obras não estão listadas na indenização da RBNI recebida pela CEMIG. Então, o que foi pedido, à época do recurso, é que a RAP dessas obras fosse a RAP integral, a RAP com depreciação e remuneração. Mas, o que a CEMIG solicita é um tratamento para essas obras. Então, se essas obras receberão, a partir de agora, só a RAP de OIM, que elas sejam indenizadas, juntamente com a RBSE, que está em processo de avaliação. O terceiro ponto sobre a SE Barrilho Lafayette é que, além de ter esses problemas com relação à RAP homologada, a RAP retroativa, desde 2011 até maio de 2013, ela não foi integralmente recebida pela CEMIG. Então, no caso, aqui eu listei as obras como uma referência à RAP mensal a preços de junho de 2012. No caso da rede básica, não foi pago a RAP de janeiro a maio de 2013. A CEMIG não recebeu, porque isso não constou da parcela de ajuste. E, no caso da rede básica de fronteira, não constou da parcela de ajuste, a receita permitida desde a entrada de operação até maio de 2013, o que constitui 14 milhões. O outro ponto que a gente traz aqui é a questão das obras informadas no Ofício 41. Só relembrando, o Ofício Circular 41 é aquele em que as empresas apresentam as obras do plano de modernização que não tem RAP prévia. Então, a CEMIG apresentou uma lista de obras para aumento de confiabilidade com o entendimento de que, de acordo com a resolução 443, no seu artigo 3, no caput, toda obra para aumento de confiabilidade deve ser entendida como uma obra de reforço. Além disso, essas obras não foram reconhecidas como obras de reforço e que deveriam receber RAP prévia. E um segundo ponto que deve ser colocado aqui com relação ao reconhecimento da receita dessas obras é que, quando da revisão tarifária extraordinária no ano de janeiro de 2012, cessou a receita de antecipação da parcela de antecipação dos investimentos em melhorias. Então, de acordo com o PRORET, toda empresa que tem o PRORET, módulo, sub-módulo 9.1, que fala da revisão das transmissoras, todas as empresas que têm revisão na sua base toda têm direito de receber uma receita de antecipação para investimentos em melhoria. Então, a receita da CEMIG, a revisão tarifária de janeiro de 2013, não trouxe essa antecipação de investimentos e, portanto, se esses investimentos não forem reconhecidos a partir da data de entrada em operação, eles só serão reconhecidos em julho de 2018. Um terceiro ponto colocado é a questão dos tributos em cargos incidentes sobre o CCC-CDE em Proinfa, e essa é uma questão que existe desde 2004 e ela começou com a resolução 74 e 120, a resolução normativa, que determinou que os consumidores livres deveriam pagar também CCC-CDE em Proinfa. Quem fez esse recolhimento, então, o CCC-CDE em Proinfa entrou na fatura desses consumidores livres, na fatura de transmissão de rede básica, e depois as transmissoras recolhiam esse CCC-CDE em Proinfa para a Eletrobras. Ocorre que a diferença entre o que está na fatura e o que é recolhido pelo Eletrobras não é suficiente para o pagamento de impostos em cargos incidentes sobre CCC-CDE em Proinfa, porque CCC-CDE em Proinfa é base de cálculo para taxa de fiscalização e RGR, no passado também PID, e sobre esses encargos incide o PASEP-COFINS. Então, não foi assegurada a neutralidade no caso das transmissoras. A superintendência de fiscalização já fez os cálculos, na verdade, a agência já reconheceu que existe aí esse desequilíbrio econômico, essa descobertura, e a SFA fez os cálculos através da nota técnica 130, de 2010, depois atualizou com a 204, e atualmente as transmissoras estão preparando o ofício 319, que é a atualização dessas informações, desses cálculos até abril de 2003. Nos cálculos da CEMIG apresentado nesse recurso, esse passivo é de 37 milhões referentes a esse período, de 2004 até hoje. E, por fim, só pontuando os demais itens que foram pedidos no reajuste, que foi a consideração da RAP e das DITs que entraram em operação no primeiro semestre, o recálculo da RAP do Ofício Circular 41, utilizando-se do perfil decrescente, não do perfil plano, além das questões de barreira Lafayette colocadas, também é necessário na parcela de ajuste, encontramos uma divergência com relação à receita faturada e atualização monetária e a complementação da RAP de OIM de GCEA. Muito obrigada. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em fase de resolução autores homologatória que estabeleceu um conjunto de RAP. As matérias aqui e os argumentos são essencialmente de ordem técnica, não tem nenhum conteúdo jurídico significativo. A matéria está no âmbito de competência da diretoria, o artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, então eu vou fazer uma leitura de parte do voto e depois ao final lá tem um resumo, aí eu vou tratar de alguns pontos no resumo que acho que é mais fácil. Considerando que os recursos interpostos pela empresa transmissora foram tratados em conjunto no âmbito da nota técnico 88 de abril de 14, Doravante NT 088, adota o mesmo procedimento na estruturação do voto sobre a apreciação do colegiado. Antes de prosseguir, vale mencionar que as eventuais diferenças para maior ou menor valor da RAP, sem a prévia manifestação das empresas transmissoras, não constituem violação ao exercício do contraditório da ampla defesa. Isso porque não havendo alteração de tarifas dos usuários, todas as alterações, hora em apreciação, serão praticadas no reajuste anual da receita do ciclo 1415, com o devido reajuste nos valores, ocasião em que as partes terão oportunidade de apresentar suas razões na hipótese de controvérsia. Conforme já destacada, a SRT estruturou a nota técnica 88 em dois conjuntos. O primeiro, em que analisa os recursos interpostos, com vista a embasar o deferimento ou indeferimento dos pleitos da transmissoria, e o outro, em que propõe diversos ajustes de natureza distintas, conforme se verá adiante. Então, agora eu vou passar... Aqui, ao longo, a gente vai tratando de cada ponto, conforme a nota técnica. Eu vou passar isso daqui lá para o item 191, tá? Eu vou pular tudo isso daqui, porque esses pontos nós vamos ficar tratando caso a caso. Então, vai lá no 192, que é... Não vamos tratar das correções diversas, onde que tem vários pontos a serem abordados. Então, de ofício, na sessão 3.8 da nota técnica, nos itens 207 a 268, a SRT efetuou os seguintes ajustes. Alteração na taxa de fiscalização do serviço eletricário. O perfil de receita do custo médio ponderado do capital utilizado para estabelecimento das parcelas adicionais de RAP, referente aos reforços autorizados em RAP prévia. Concessionários com receita revisado pela REN 1299, de 2012. O impacto decorrente do repasso de encargos setoriais da Eletrobras. As alterações em decorrente das substituições de equipamento dessas empresas aí, né? A TE, estão todas listadas. E considerando que o sistema... Que tais ajustes se deram de ofício por iniciativa da SRT e estão descritos e motivados ao longo dos itens 217 e 268 da nota técnica, em termos de dispensar a sua reprodução nesse voto. A exceção do item 3, 8.4, impactos decorrentes... Desculpe, errei aqui. Impactos decorrentes do repasso de encargos setoriais da Eletrobras. Que, diante de sua materialidade, destaca o seu teor. E, por determinação da diretoria colegiada, a SFF na nota técnica 130 de 2010, analisou o impacto da propriedade do repasso da Eletrobras dos valores CCC, CDE e Proinfa, recolhido pelas transmissoras a título de tributação incidentes sobre os encargos recolhidos dos consumidores livres, conectado à rede básica, a qual deveria ter a neutralidade assegurada. E, no período de agosto de 2004 a dezembro de 2009, a valores históricos, o impacto foi de 109 milhões. Ou seja, daqui, as transmissoras recolheram e não tinham que devolver o dinheiro para elas. Então, é aquilo que a representante da CEMIG colocou. Só no caso da CEMIG tem aquele valor atualizado, mas daqui é valor histórico. Ou seja, isso é muito mais do que esse valor que estamos apresentando aqui. E a matéria tem sido recorrente, objeto de recurso contra as resoluções homologatórias que estabeleceram valor anuais de rápidas transmissões. E, devido ao tempo decorrido, a SRT entende ser razoável reconhecer um valor provisório, apesar do termo se encontrar em ainda análise no âmbito desse processo 48.517.39.2007, que ainda não tem relator. Esse processo ainda não tem nenhum relator designado para ele. Admitindo-se que o recolhimento desses encargos dos consumidores livres para as concessionárias de transmissão deveria ter a neutralidade assegurada a colho e a proposição da área TEC. Nesse sentido, o valor provisório é aquele apresentado na nota TEC 130-2010, da ICFF, atualizado para junho de 2013, conforme cada contrato de concessão. Então, ou seja, esse é o valor provisório. Depois, esse processo vai dizer qual é o valor real mesmo. Destaca-se a SRT que, no caso da Fluente e SMTE, foram acrescidos os percentuais relativos a PIS com fins, EGR, taxa de fiscalização e PID. Para os demais concessionárias, foram acrescidos os percentuais relativos a taxa de fiscalização e PID, uma vez que estão desobrigados o recolhimento da EGR no termo da Lei nº 12.783, de 13. E o percentual relativo a PIS com fins deverá ser adicionado pelo ONS nos AVC e AVDs, conforme disposto na Resolução 1559. Assim, propõe a aprovação dos valores apresentados na tabela baixa para inclusão na parcela de ajustes ou outros ajustes da rede base das concessionárias de transmissão até que o valor definitivo e sua forma de arrecadação sejam definidos no âmbito do processo citado e a planilha de comemória de qual está disponibilizado no anexo 5 da nota técnica. Então, aí nós temos essas concessionárias, que é como é valor histórico e provisório, a CE é pouco mais de 7 milhões, a CE é pouco mais de 600 mil, a CEMIG, diferentemente daquele valor, esse daqui é um valor de 22 milhões, a CHEFs 35, e a Eletronorte, que é um valor maior de todos, 71 milhões. E além das alterações resultantes da análise do recurso administrativo, devem ser realizadas as correções representadas na seção 3.8 da nota técnica. Assim, propõe a aprovação da tabela abaixo que apresenta a avaliação de RAP das concessionárias após a análise do recurso e a correção. Então, aí tem a RAP publicada lá em 2013 e a proposição de correção. Algumas para mais, outras até para menos, que é o caso lá da TS6, tinha sido 15 milhões, mas está sendo proposto pela área uma diminuição no valor de 14 milhões, pouco mais de 700 mil. Mas, na maioria, tem uma avaliação positiva. Concluindo, propõe ainda a aprovação dos anexos ANT com as informações que deveriam ter sido consideradas na publicação da resolução, parte integrando desse voto. O anexo 1 apresenta o consolidado da RAP das concessionárias de transmissão, o anexo 2 os encargos das distribuidoras, o anexo 3 os encargos de consumidores geradores, o anexo 4 apresenta rápidas instalações da Amazonas e Energia, o anexo 5 as planilhas com a memória do cálculo da parcela de ajuste citada na nota técnica 88, o anexo 6 as planilhas com os cálculos da RAP nas instalações autorizadas sem RAP prévia, com as respectivas parcelas de ajuste, e o anexo 6 ou 7 apresenta as planilhas com a lista de motos. O anexo 5, 6 e 7 serão apresentados em e-mail digital. Vale mencionar, mais uma vez, que não havendo alteração de tarifa dos usuários, todas as alterações serão contempladas no ajuste anual de receita no ciclo 14 e 15, com o devido reajuste dos valores. E aqui, abaixo, tem um sumário da análise. Então, tem de cada um o que foi definido. Eu vou fazer uma leitura, como teve em definimento a apresentação da CEMIG, eu vou fazer uma leitura do recurso da CEMIG, do que foi acolhido ou não. Então, o item 1.1, que é esse Taquariu, foi indefinido. Isso eu estou dizendo, a área fez a análise técnica, indefiniu, e eu estou acompanhando o que a área técnica fez, não é, não? Foi indefinido. Ah, desculpe, eu estou nessa tabela. Vai descendo, tem uma tabela baixa aqui, porque... Tá? A tabela com sumário de... Aí... É isso, é para baixo do 202, aí, né? Isso, é baixo do 202, é essa tabela aí. Então, vamos descendo. Aí tem no item E, recurso administrativo interposto pela CEMIG. Então, eu só vou em deferimento à representante. Então, o item E1.1, que trata da ESE Taquariu, que é o quadro 1, a proposição é em deferir o pleito. No item 1.2, que trata dessas subestações, governador Valadares, é um quadro 2, lá atrás, definido parcialmente. Na governador Valadares 2, indeferido. No perfil da RAP, das instalações sem prévia, foi definido. Tá? Quanto à resolução autorizativa 3, 3, 1, 6 e 20, 29, 70, foi definido parcialmente. Aquela questão que ela tratou bastante, que é 16, 41 de 2001, enquanto nós definimos o pleito da CEMIG, que estamos propondo. Os reforços da rede básica e de fronteira também foi definido. Alguma coisa dessa resolução, no item que trata do 5.1, da 1641, foi indeferido. Na resolução autorizativa 21, 23 e 4, 162, também foi definido. E a parcela de ajustes da rede básica e de fronteira foi indeferido. O adicional de RAP, de OIM, na SE, GCEABA e Baguari, a SCRT, propôs o indeferimento do qual eu acompanhei. E o impacto decorrente da abrogatoriedade e a repasse da eletrobras dos encargos foi definido parcialmente, porque, na verdade, ela propôs já um valor atualizado. Nós estamos propondo um valor provisório ainda, com base naquilo ali. Então, aí tem todas essas outras, que são muitos, né? Então, eu passo direto ao dispositivo, diante do exposto e considerando do que conta. do processo, voto por conhecer e negar o provimento aos players da Lumitrans, ETEP, ECTE, ERTE, EATE, ENTE, Transsudeste, Transleste, Transidrapé, STN, SCT, ETAL, ATE3, Brasnorte e Taesa. Conhecer e dar o provimento parcial aos players da CEGT, Furnas, CEMIGGT, Transenergia, CETEP e CHESP. E aprovar a avaliação da rápidas condicionais de transmissão após análise dos recursos e das correções de ofício, constando no item 271 da nota técnica nº 88, D29, do 4º e 14º. Aprovar os sete anexos à nota técnica referida no item 272, isso todos constando da nota técnica, e determinar das alterações ocorram reajuste anual das receitas do ciclo 2014-2015, bem com o devido reajuste dos valores. É o voto. Em discussão. Bem, aqui é só a primeira questão, essa questão da neutralidade dos encargos, não sei se entendi corretamente, mas esse assunto até hoje tem que ser resolvido? Porque isso aqui já foi discutido aqui algumas vezes, e eu tinha a expectativa que isso já tinha sido resolvido, mas pelo que vi, não. Doutor Romeu, foi feita a determinação SFF e SRE, estão fazendo a análise de qual o valor, e como ainda não chegaram ao valor definitivo, o que a gente propôs aqui, e o doutor Jurosa acompanhou, é de que, ainda antes da SFF e SRE terminarem a análise, o valor atual que é em conteste, já seja incorporado à receita. O que não prejudica no futuro, caso se identifique alguma alteração, que se proceda à variação. Mas ao invés de tratar, hoje o valor atualizado é 170 milhões. Mas ao invés de se analisar no futuro, se dá ou não parte do 170, se dê agora o 170 e depois já se faça uma variação em torno disso. Pois é, mas o 170 já é um valor atualizado. Já é um valor atualizado. Quer dizer, é o histórico lá que está citado aí, 104. O 109, então já não é 109 mais. Não é 109, já foi atualizado. E isso é porque é o que a gente pretende instruir no reajuste daqui a duas semanas. Então não seria oportuno eu já colocar o 170 aqui? Não precisa, porque isso aqui é o que está associado ao recurso. Nem todas recorreram, então vamos por partes. O 109 está associado ao recurso que está tratado aqui. Mas existe um número de outras transmissoras que não recorreram, e a gente está propondo para essas e para as demais que não recorreram aqui, a aplicação no próximo reajuste do valor que se sabe agora, para o período que a SFF já fez a análise e que até o momento é considerado em contexto. O que não prejudica, depois que a análise que a SFF estiver fazendo, está em andamento, de fazer um ajuste caso necessário. Então a gente propõe que seja incluído no próximo reajuste, o valor que a gente tem mais preciso, e que à medida que essa análise continue, isso seja corrigido no futuro. Não, eu não tenho dúvida, a minha preocupação era de não ter colocado qualquer número até agora. Então isso aqui eu não tenho dúvida, porque esse é um problema antigo, que já foi mais do que discutido e definido, que tinha que garantir a neutralidade. Não é isso? Aí você está explicando que houve uma dificuldade, dado a complexidade, o largo período de análise, para apurar o valor. Você está dizendo, mas já existe uma evolução de que esse número de 109, que é atualizado a 170, alguma coisa, já não há dúvida com relação ao mesmo. Então nós colocamos esse e depois ajustamos para o que vier ser validado. Agora, qual é a expectativa de terno desse trabalho? Você sabe ou não? Turma, a gente só implementa o que a SRE e a SFF identificam. Então eu não sei. O que eu sei é que a gente tinha expectativa que fosse no ciclo, nesse que teve o recurso. Como não foi, o que a gente está propondo é que, ainda que não termine, já se implemente o que se conhece hoje. Então eu não sei informar o que a SFF e a SRE ainda tem que analisar. Eu acho que era interessante pedir que as áreas findem essa análise e coloquem esse processo que está lá para deliberação, não é, Romeu? Sim. Aliás, nem diretor-relator nós temos ainda, então fica um pouco mais, vamos dizer, solto. Eu acho que de pronto nós poderíamos orientar, até por essa questão que o Jurosa coloca, aí é que a área, quem está cuidando disso é SRE, S e SFF. Que as áreas, sob a contratação de quem tiver, de imediato peça o sorteio do diretor-relator, porque não precisa concluir o processo, isso é uma situação que pode ter, até para ter esse acompanhamento do relator, e não precisa ser agora, que ela nos informe do curso do dia, pode ser por e-mail, as áreas devem estar acompanhando, talvez você possa compartilhar, qual é a expectativa que eles têm de concluir o processo. Não pode ficar solto. Só não sei aqui de cor informar se aquele processo está sob instrução da SRE com informações da SFF, ou o inverso. Sim, qualquer que seja. Mas aviso para os dois e... Vale para os dois, eu estou dizendo assim, é porque essa é uma forma que a gente tem trabalhado. Quando tem um processo realmente que envolve mais áreas e que sugere a necessidade de ter uma ação, um acompanhamento, uma coordenação a nível da diretoria, aí sorteia no curso mesmo da instrução o processo. Então, é isso que nós estamos orientando. E aí, se eles não tiveram acompanhamento, você repassa, por gentileza para eles, essa demanda que eles colocam, qual é a previsão de conclusão do trabalho, para que a gente possa ver se está razoável, enfim, se tem alguma orientação. Então, aí, mas eu concordo, viu, Júlio? Eu acho que essa iniciativa de colocar de imediato o valor é absolutamente correta. Não faz sentido. Tem empresa aqui que é mais de 70 milhões, uma coisa que claramente tem que garantir a neutralidade de valor histórico, que é o caso da Eletronorte. Hein, senhor diretor, só reforçando esse dia, senhor meu, nós temos resoluções autorizativas, homologatórias e normativas. Três famílias, assim, chamam de resolução. A prática é encaminhar para sorteio de relator, e até aferida pelo Fred e a equipe dele, quando o processo está instruído com nota técnica formalizada. Assim, eu tenho a percepção que isso é válido para resolução autorizativa e homologatória, onde não se está discutindo de conceitos. Se a gente tem um conceito praticado, já estabelecido, apenas se segue a norma. Seria um processo, digamos assim, um rito de cálculo. Nas resoluções normativas, aí eu acho que essa diretriz não é válida. A resolução normativa, ela tem que ser sorteada imediatamente, até para que o diretor relator, ele possa conduzir a discussão sobre o tema, junto com a diretoria, levando a percepção da diretoria para as áreas técnicas. E não subverter o processo, realizar toda a instrução, promover a nota técnica e chegar para sorteio de relator numa resolução normativa com a nota técnica pronta e os conceitos já definidos. Assim, é salutar para o processo, que nas resoluções normativas, ou seja, nas conceituais, o que foi feito agora, no exemplo, no dia de hoje, do processo de revisão tarifária. É importante a participação e a condução do relator no processo. E esse caso é uma resolução que a gente vai estabelecer critérios, não é isso? Essa que estamos discutindo. É validar os números já, nessa outra, não é isso? Eu entendo que é validar os números também. Conferir algo homologatório. Homologatório, que é a partir da fiscalização que a fiscalização... Aí, independente do conceito que você coloca, mas nesse caso, sinceramente, me incomoda, porque nós já discutimos aqui, nessa reunião, já há algum tempo, uma coisa que já estava absolutamente pacificada, que no médio, a sexta razão, isso não está mais em discussão, da neutralidade, mas, realmente, a falta de um horizonte de solução da questão, e que o que está sendo aqui encaminhado, com o que concordo plenamente, é mitigando, é atenuando, vamos dizer assim, a questão. Eu não sei qual o número que será o número definitivo, mas, certamente, sinaliza para um número maior do que esse, porque você está dizendo, esse é incontroverso, esse já está validado, vamos dizer assim. Na prática, doutor, o que pode ter de variação é relativamente pequeno, na conversa que a gente teve com a SFF. Um dos itens que está associado é, na prática, quem deve fazer o pagamento. O que a gente está instruindo é diluir esse pagamento por todos. Parte desse pagamento deveria ser alocado àqueles que deixaram de fazer o pagamento da maneira mais adequada no passado. E uma das maiores dificuldades é a SRE identificar, hoje, quem, à época, deveria ter feito o pagamento. Então, o montante total, a parte que pode haver alguma controvérsia, é até mínima, é marginal, eu imagino. O que pode ter alguma discussão, e existe realmente dificuldade de identificação, é do outro lado. Não do recebedor, mas do pagador. Bem, o outro ponto que eu fiquei aqui em dúvida, é claro que o Rosa fez aqui um resumo, certamente está mais detalhado no voto, mas, dado a sustentação oral feita, aquelas instalações que estavam, segundo a visão da representante da CEMIG, num limbo, quer dizer, não estava nem na RBNI, portanto, não foi objeto de denização e nem estava compondo a RAP, está entre aqueles que foram acatados. Está, da seguinte forma, via de regra, aquelas instalações que estavam em operação antes de 12, que foi o que tinha sido considerado a época da prorrogação, e que, apesar de estar em operação, não estavam recebendo receita, por uma ou outra razão, foi calculada uma receita associada a uma parcela de ajuste, entre o dia que entrou a operação, até 31 de dezembro de 12. A partir daí, é a receita associada a prorrogação. E a empresa tem direito à indenização desse equipamento, considerando o VNR depreciado até 31 de 12. Quer dizer, o que importa é que, claro, a lógica que ela colocou está correta, ou está em um endereço ou está em outro, não pode ficar. Está, 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 está ok. Obrigado. Ok. Então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento aos pleitos da Lumitrans, ETE, P, ECTE, ERTE, EATE, NTE, Transudeste, Transleste, Transirapé, STN, STC, Etal, ATE 3, Branoste e Taesa, conhecer e dar provimento parcial aos pleitos da CEG, FURNA, CEMIG, GT, Transenergia, CETEP e CHESF, E aprovar a variação da RAP, das concessionárias de transmissão após anastos recursos e das correções de ofício, constantes do item 271 da nota técnica 088-2014-SRT, de 29 de abril de 2014. Também aprovar o sete anexos da nota técnica referidos no item 272, quer dizer, na mesma nota técnica da SRT. E, por último, determinar que as alterações ocorram no reajuste anual das receitas do ciclo 2014-2015, com o devido reajuste nos valores. Próximo.